debate pronto. Legal, estamos de volta aqui no Espaço Cultural Filete com o nosso debate pronto com o Bloco 2 e agora o Celso Jateni, que pertence ao Grupo Pacificação, tentando ele e pessoas que já estiveram no comando do Santos, ex-presidentes, pessoas que conhecem bastante os bastidores do clube, tentando dar uma alavancada nas próximas eleições. Celso, como eu disse na abertura, bom tê-lo aqui, prazer imenso recebê-lo pela primeira vez aqui na Rádio Ômega. Gostaria de cumprimentá-lo e já fazer uma pergunta, né? Qual seria o perfil do próximo presidente? O Douglas, agradecer a você o espaço, deixar um abraço para o Rodrigo Marino. O Rodrigo sabe tanto que eu gosto dele, tanto que eu respeito a história da família dele no clube, né? E dizer para você o seguinte, a gente, é lógico que nós vamos ter o candidato a presidente, o candidato a vice-presidente, mas a gente está trabalhando na direção da governança que está prevista no estatuto do clube. O estatuto do clube estabeleceu há algum tempo que a gestão do clube deva ser feita pelo comitê de gestão, da qual fazem parte o presidente, o vice e mais sete membros. Então, a gente se preocupou, a gente vem se preocupando num primeiro momento em construir esse alicerce para depois a gente avançar com as candidaturas. Porque é muito importante que o presidente do clube não chegue sozinho, né? Ou acompanhado de pessoas que o acompanham porque gostam dele, confiam nele, mas que podem contribuir pouco para a gestão do clube. Então, a gente foi buscar, né? Gente que estava afastada da gestão do clube há algum tempo, fomos buscar outros companheiros para que a gente pudesse somar em favor do Santos. O que aconteceu com o Santos há algum tempo é que, depois que houve essa mudança de estatuto, por exemplo, o comitê de gestão foi um acerto do novo estatuto, mas os 20% de eleição, quando o candidato atinge 20%, ele tem direito de eleger um certo número de conselheiros, isso acabou, nas últimas três eleições especificamente, fragmentando demais a política do clube. Quem perde com isso é só o Santos, né? Você veja aí, todo mundo tem direito de colocar sua pré-candidatura, sua candidatura. Acabei de fazer um elogio ao Rodrigo, e não é falso, ele sabe disso, né? Afinal de contas, ele é o Rodrigo, mas também ele é filho do pai dele, ele é sobrinho do tio dele, gente que tem história no clube, né? E no final da história, os nossos adversários estão fora da Vila Belmiro. Os nossos adversários são outros, não estão dentro do Santos. Então, o que a gente está tentando construir nessa eleição é exatamente isso, é mudar de novo o curso das águas aí, vamos dizer assim, né? É tentar transformar o Santos na prioridade, né? Nós tentamos fazer esse movimento em 2017, e estávamos avançando bem quando o atual presidente disse o seguinte, não, eu vou ser candidato de qualquer jeito, agora é minha vez, eu tenho que ser candidato, eu tenho que ser presidente, agora é minha vez. Meu, vamos construir um grupo. E aí ele caminhou sozinho, caminhou sozinho, e o que ele fez com o Santos? Ele destruiu a imagem do Santos durante esses três anos. O Santos saiu da condição de devedor para a condição de caloteiro no futebol mundial. E isso a gente não pode deixar acontecer com o Santos. Por isso, a gente está buscando o perfil do time, e não o perfil do presidente, necessariamente. O perfil do presidente vai ter que ser o seguinte, é aquele que mantém o time unido e ainda agrega novas pessoas que são santistas, fazem parte do Santos, que eventualmente estiveram de outros lados diferentes nas eleições, mas está aí o exemplo do Rodrigo, que já se colocou à disposição. Ganhou? Senta na cadeira e faz o melhor que pode. Não ganhou? Já se colocou à disposição para tentar contribuir com o clube, que tem que ser sempre a nossa prioridade. Com certeza, Celso. Concordo contigo. Agora, Celso, uma coisa que me intriga muito, eu vejo aí outros clubes que só se recuperaram com uma injeção de dinheiro, uma verba que não veio necessariamente de um banco, de uma instituição financeira. E foi até citado recentemente, em uma live que eu acompanhei, até um membro aí do grupo de pacificação, foi até citado, não exatamente por essa pessoa, eu até cito o nome, não tem problema nenhum, o Nabil Kaznadá, junto com uma live realizada recentemente, alguém perguntou para ele, eu não me recordo quem, que o Paulo Nobre colocou dinheiro no Palmeiras e depois se recuperou e o Palmeiras se transformou hoje nesta realidade financeira boa, como o Flamengo, trazendo um investidor importante, que é o grupo Crefisa, com a doutora Leila, que é uma torcedora apaixonada pelo clube, ela não viu absolutamente nada, marketing nada, eu vi uma entrevista dela para o Oliveira e o Júnior, meu amigo do grupo Tudo, assessoria, e ela falou, olha, naquele momento eu não quis nem saber se eu ia ter retorno, se não tinha, eu coloquei dinheiro da minha empresa, eu sou a dona da minha empresa, porque eu amo Palmeiras. É isso que tem que acontecer com o Santos? Alguém, testa de ferro para levantar o time, para aí sim o time decolar? O que você pensa? Não, eu penso diferente. Eu penso que o Santos tem que ser autossustentável, o Palmeiras está sofrendo bastante com essa questão da Leila, porque ela está pondo dinheiro, mas ela quer mandar em todo mundo. Então, eu acho que o Santos tem que ser administrado pelos santistas, e a gente tem grandes santistas que podem ajudar, sim, nessa gestão. Aliás, essa questão da Leila é meio polêmica, o palmeirense mesmo da história é o marido dela, o Zé Roberto Lamarca, que é um grande amigo meu, ele é o palmeirense da história. Ela é meio polêmica, essa história dela ser palmeirense ou não, ainda estão resolvendo se ela é palmeirense de verdade. Mas isso é só uma brincadeira. Mas eu acho que o Santos não pode depender de uma situação como essa do Palmeiras. O Santos tem que buscar um caminho da autossustentabilidade. Tem que administrar, apagar esse incêndio, não vai ser fácil, não é em poucos meses que a gente vai conseguir apagar esse incêndio. A primeira coisa que a gente tem que demonstrar para o mercado mundial, tanto o mercado financeiro como o mercado do futebol, é que o Santos mudou a sua gestão, mudou a sua administração. E aí, recuperar a credibilidade do Santos. O Santos é uma marca muito forte, muito forte, e a gente tem que saber trabalhar com essa marca para poder avançar e dar ao Santos a autossustentabilidade. Ah, mas e se a gente pegar um grupo de Santistas que possam emprestar um dinheiro temporariamente para o Santos, e depois há um juro menor do que o mercado, e depois o Santos devolve? Eu acho tranquilo. A gente só não pode, depois, tratar esses Santistas como inimigos. Porque quando deve para a Donha, corre para pagar. Quando deve para o BMG, corre para pagar. Agora, quando deve para a Santista, que ajudou o clube no momento de dificuldade, começa a amaldiçoar o Santista que emprestou o dinheiro porque ele quer o dinheiro de volta. Então, a gente precisa estabelecer o seguinte, se for doação, é doação. Se for empréstimo, a gente prefere o empréstimo dos Santistas. É lógico que a gente prefere o empréstimo dos Santistas do que de uma instituição financeira, mas os Santistas, em geral, têm que saber que um dia a gente vai ter que devolver, porque empréstimo é empréstimo, doação é doação. Com certeza. Meu caro Jateni, vou só atualizar aqui a lista das pessoas que estão nos acompanhando. Por exemplo, o Bruno Costa está dizendo só para o Santos ir para cima deles, e isso tem ocorrido. O Nemésio Gomes Alonso, nenhuma empresa, é evidente que sim, seria... Ele não colocou exatamente o quê, mas investir no Santos com a gestão Pérez. Realmente fica difícil, como disse o Jateni, o Santos saiu e agora virou, não mal pagador, mas caloteiro. Valdir Oliveira, valeu pela disposição, espero que o próximo candidato seja mais convincente. O Valdir parece não ter gostado da primeira participação do Rodrigo Marino. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta para você que eu me perdi. Está aqui, achei. Milton Douglas, por favor, pergunte ao Celso qual a ideia dele em relação à indicação de jovens jogadores de potencial ou glorioso, porque hoje, com essa diretoria, é muito difícil ser os empresários exploradores. O que você pensa e pode responder para o Milton, Jateni? Olha, Douglas e Milton, a prioridade tem que ser sempre o Santos. Não adianta a gente trazer um jogador com potencial grande e, de cara, a gente perder, como tem vários na base, pelo que eu fiquei sabendo, a gente ia perder 50% dos direitos federativos desse jogador. Aí o Santos vai viver uma situação muito parecida com aquela do Jean Lucas, que veio emprestado no Flamengo. veio sem cláusula de vitrine nenhuma, o Sampaoli colocou ele de titular, ele jogou de titular do Santos, o Flamengo vendeu e o Santos não viu nada. Então é assim, eu acho que o relacionamento com empresários, não um empresário, que seja o empresário do Santos, que todo mundo tem que falar com ele, precisa acabar com isso. O relacionamento com empresários é um relacionamento que faz parte do futebol. desde que os empresários tragam bons negócios para o clube, só para o clube. Se o empresário vai ganhar alguma coisa, se ele não vai ganhar alguma coisa, é uma relação dele com o jogador. Agora, cabe jogador de potencial no Santos com qualquer idade, desde que o clube tenha algum benefício com isso, dentro e fora do campo. A gente tem que estabelecer isso como regra permanente no Santos. Não pode depender do presidente ou do comitê de gestão do momento. Tem que ser uma regra permanente. O Santos tem que ser respeitado, gente. O Santos é uma marca muito forte. Todo menino quer jogar no Santos. Todo menino quer fazer parte da base do Santos, que sabe que vai ter oportunidade. Você viu hoje. Você viu hoje. O João Paulo entrou no jogo passado, no jogo passado porque o Vladimir machucou, e jogou como titular hoje. Você viu que ele jogou muito. Jogou muito. Então, é assim. A gente tem que estabelecer como regra fundamental e permanente. Se o Santos for beneficiado com isso, todo mundo é bem-vindo. Todos os jogadores, de qualquer idade, vindo da mão de qualquer empresário. Desde que eles não usem o Santos e o Santos saia prejudicado depois. Legal. Jateni, tem uma pergunta de um colega jornalista. Eu vou te fazer já, já. Ele vai fazer para você. Antes, eu vou ler aqui um comentário. Alguém te alfinetando. Leandro Chadá. Discurso de blá, 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 Jateni. Por fineza. Hashtag fique em casa. Deixe o Santos renovar de verdade. Uma alfinetada para você, viu, Jateni? Eu estou em casa, Chadá. E, democraticamente, você tem o direito de não gostar de mim. Fica à vontade. Legal. Chadá, por favor, preste atenção. Colega jornalista importante, ex-diário de São Paulo, meu amigo de muitos e muitos anos, de várias histórias importantes do CT Repelé, onde eu convivi durante 11 anos da minha vida, Wagner Frederico, hoje um dos importantes integrantes do programa Esporte por Esporte, do saudoso Armando Gomes. Faz uma pergunta para você. Por favor, Frederico. Boa noite, Douglas Porto. Boa noite aos ouvintes do programa de Bate Pronto. A minha pergunta para o Celso Jateni, o convidado do programa, é a seguinte. Uma pergunta que não quero calar, né? Todo mundo está querendo saber, todo mundo que vive e respira o ambiente político do Santos está querendo saber quem será o candidato deste grupo da União, né? Desse grupo que pertence, ao qual pertencem vários líderes políticos, ex-presidentes do Santos, como Marcelo Teixeira, Nabil, que já foi candidato algumas vezes, o Ruedas, entre outros. Então, queria saber exatamente isso. Quem será o candidato? Um grande abraço a todos. Eu quero pedir desculpa aqui, Douglas. Quem é que fez a pergunta? Eu estou tomando uma surra do meu celular aqui. Eu estou falando com vocês pelo celular. Desculpa. Wagner Frederico. Wagner Frederico. A gente vai anunciar, pelo nosso calendário, no começo de fevereiro, quem será o candidato a presidente, quem será o candidato a vice, e muito provavelmente, pelo menos alguns membros que farão parte, com certeza, do comitê de gestão, junto com aqueles que são os cinco pilares que nós vamos ter como prioridade na gestão, que são a governança, finanças, marketing, futebol e sócios. Nós resolvemos fazer um programa enxuto. Nós vamos apresentar esse programa, junto com a apresentação do candidato a presidente, a vice e alguns membros do comitê de gestão. Porque, assim, eu concordo com o que o Rodrigo falou. Não adianta chegar um candidato, um pré-candidato ou um grupo, como é o nosso caso, e dizer que vai fazer tudo, que vai resolver tudo em um mandato. Não é em um mandato que a gente vai resolver tudo. Nós vamos demorar um pouco para apagar esse incêndio, colocar o Santos onde ele merece ficar e nunca deveria ter saído. É só a gente lembrar que o presidente atual, na última eleição, ele tinha 11 pilares, tinha várias promessas e, no final, o Santos está nessa situação que se encontra agora. Mas, em fevereiro, pelo nosso calendário, desculpa, em setembro, pelo nosso calendário, a gente vai anunciar aí. Eu já ia puxar a tua orelha, viu, Jatene, com todo o respeito. Falei, pô, mas fevereiro? Então, não tem eleição. Desculpa, não tem fevereiro na minha cabeça aqui. É porque fevereiro é quando termina o campeonato brasileiro, mas é em setembro agora, no próximo mês. É verdade. Jatene, mais o pessoal aqui mandando um alô para você. Bruno Costa, o Shadda e o Nabil piraram, no caso, o Cabeção, ha, 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 descontrolou o total, falando do Walter Schalke. Olha, o pessoal está dando a alfinetada direto aqui. Leandro Shadda, Bruno Costa está falando sério, está brincando até. José Carlos Oliveira também está nos acompanhando. Boa noite para você, mandando um abraço a você também, viu, Jatene. José Carlos Oliveira, o Valdir, o Oliveira está dizendo, o Gilberto Magalhães, Samento, Afonso não. Aí, ainda não sei o que eu gostei sobre o comentário de União. Quantos mais candidatos tiver, pior, nesse momento do Santos. Você concorda com o Valdir? Tem muito candidato, é muito cacique para Procuíndio, como diz na gíria, viu, Jatene. O Douglas, Gilberto, o Walter, é aquela questão que eu falei do estatuto. Como o estatuto estabeleceu, eu acho que tem que ser mesmo proporcional, mas o proporcional de 20%, se fizer 20% do número de votantes, já dá para eleger um número X de conselheiros. Então, isso incentiva pré-candidaturas e o pior, é pior do que isso. Porque, assim, o cidadão, o Santista, querer ser pré-candidato a presidente do Santos é o direito dele. Ninguém pode tirar esse direito dele. O problema é a fragmentação do clube, entendeu? O clube fica se dividindo, se dividindo, se dividindo e os nossos adversários, eu repito, não estão dentro da Vila Belmiro. Os nossos adversários estão fora. E, quando a gente vai se fragmentando desse jeito, como vem vindo a política do Santos, principalmente nas últimas três eleições, especificamente na última década, é o clube que paga essa conta depois. Porque quem chega na presidência do clube chega com poucos aliados. E muita gente amargurada por isso ou por aquilo, porque durante a campanha aconteceu isso ou aquilo. E quem perde com isso é o clube. Então, a gente está fazendo um movimento diferente, um movimento que era feito anteriormente e que a gente quer que continue sendo feito no clube. É um movimento de união. Perfeito. E tem mais povo aqui, olha. O Bruno Costa, entre Miltinho e o Rodrigo Marino, que assisti. O Celso Jatene é o que está falando com mais propriedade. Quero ver as propostas. Isso não quer dizer que apoio ele. Diz aqui o Bruno Costa, viu, Jatene? Obrigado, Bruno. Obrigado. Murilo Baleta. Eu tenho uma vida dedicada ao Santos, viu, Bruno? Viu, Douglas? Até aqui tem gente que não sabe, disse nem é obrigado a saber. Mas eu tenho 61 anos e com 17 anos eu fui presidente da torcida jovem do Santos. E de lá para cá, eu nunca me desliguei do Santos. Eu sou conselheiro do Santos efetivo. Eu sempre fiz tudo o que eu pude pelo Santos. Se eu não fiz mais, é porque eu não pude, porque eu tenho 20 anos de mandato. Eu estou no quinto ano, o quinto mandato de vereador em São Paulo. E isso absorve bastante também. Verdade, com certeza. Murilo Baleta está mandando um abraço para você. Obrigado, amigo. Alcides Catalino, autossustentabilidade. Este deve ser o caminho de um verdadeiro clube. Deixemos que ele tenha um dono específico. Está correto o pensamento do Alcides, não está, Jatene? Está muito correto. E eu quero pedir uma licença, Douglas, para fazer uma explicação, porque essa pergunta provavelmente não virá. Tanto base como futebol feminino, a gente pode fazer com projetos incentivados. Lei de incentivo, imposto de renda. No nosso grupo, nós temos um relacionamento extremamente grande com gente que só precisa acreditar na gestão do Santos. Só precisa acreditar na gestão do Santos. Então, tem muita gente, tanto pessoa física como jurídica, que se a gente fizer bons projetos com base na lei de incentivo e souber implantar e, logicamente, prestar conta desses projetos, tanto o futebol feminino como a base serão muito, muito melhores, estruturadas e serão autossustentáveis, deixando os outros recursos para o futebol profissional. Isso é perfeitamente possível. basta a gente saber trabalhar, trabalhar com profissionalismo e com muita seriedade. Vou dar um exemplo para você. Hoje, o Santos, eu já pesquisei isso, tem dois projetos de incentivo, de lei federal de incentivo, um do futebol feminino, de 2 milhões e 600, e outro da base, de 2 milhões e 400. Não consegue captar recursos. Por quê? Porque não tem credibilidade. Não tem credibilidade. A gente vai conseguir captar recursos, sim, tanto para a base como para o futebol feminino, desafogando os outros recursos para a gente conseguir estruturar melhor tanto a administração, a gestão do clube, as finanças do clube, como o futebol profissional. Perfeito. Já teve mais duas questões para a gente poder encerrar o programa, que eu estou quase que em cima do horário aqui. Aqui é rapidinho. Quando os convidados são bons e quase sempre ou sempre são excelentes, e eu agradeço a todos vocês que têm participado, o Diogo Luiz, eu acho até que uma alfinetadinha para você. Já, Tene, você acha que o Chapão, como ele mencionou aqui, acaba esse mês ou no próximo mês, quando escolherem o nome do presidente? Um monte de candidatos com atributos históricos, com discursos de, entre aspas, não quero ser presidente. O Diogo está te alfinetando aqui, viu, Jatene? Então, Diogo, tudo bem? Importante que nós todos somos santistas, mas pela nossa previsão, a nossa previsão é um pouco mais otimista que a sua. Você acha que a gente termina esse movimento no mês que vem, nesse mês ou no mês que vem, e eu acho que esse movimento só vai crescer. Esse movimento vai agregar muito mais gente, não é só na campanha, não. Depois da eleição, vai agregar muito mais gente e o Santos não vai sofrer mais com essa fragmentação que tem sofrido. Faz uma conta ao contrário. Em vez de você pensar um mês para frente e achar que o nosso movimento de união vai acabar, pensa três gestões para trás e vê o isolamento de cada presidente e vê quanto que o Santos teve que pagar, não é só financeiramente, não. em todos os sentidos de gestão, credibilidade, resultados em campo e etc., o tanto que o Santos teve que pagar essa conta. Porque no final da história essa conta só sobra para o Santos. E aí, velho, é preciso ter desprendimento, desprendimento. Não adianta querer ser, eu quero ser, eu também quero ser, eu também quero ser, e o Santos é que paga a conta. Então, aí é que tem que valer a capacidade de desprendimento de cada um para a gente unir esforços, unir capacidades para a gente ajudar o clube. Prioridade é o clube. Com certeza. Uma coisa que ninguém viu, estávamos internamente ajustando imagem e áudio, mas eu percebi e, lógico, eu sabia que existia uma afinidade entre ambos, mas não imaginei que fosse uma afinidade assim tão próxima entre Celso Jateni e Rodrigo Marino. Agora eu faço uma pergunta para você, até para esclarecer o povo. Todos nós ficamos sabendo, foi até divulgado amplamente pela imprensa e o próprio Rodrigo publicou depois do comunicado, ele participou de uma reunião com o grupo de pacificação e no dia seguinte ele retirou, falou, não, eu fui apenas observar o que ia acontecer. Dá para esclarecer o que houve realmente, meu caro Celso Jateni? É questão de opinião, o Douglas, eu respeito muito o Rodrigo, o posicionamento dele, repito aqui, respeito a história dele no clube, da família dele, ele foi conversar, como o Esmeraldo já conversou conosco também, como o Miltinho já conversou conosco também, como eu, eu pessoalmente já conversei com o Fernando Silva três vezes desde o começo do ano, a gente está conversando, a gente está, o nosso trabalho é tentar unir esforços mesmo, tentar unir pessoas, unir capacidades, não é? E ele não se sentiu confortável naquele formato, não é? É o direito dele, gente. Claro. Não adianta a gente querer obrigar as pessoas a fazer aquilo que a gente acredita, não é? O importante é o que ele falou agora, não é? O importante é o que ele falou agora, se ele ganhar, ele vai tentar fazer o melhor pelo Santos, e se ele não ganhar, ele vai tentar fazer o melhor pelo Santos. esse espírito que a gente tem que ter. Mas não tenha dúvida, eu acho até que conhecendo superficialmente algumas pessoas, eu confesso, não acompanho política do Santos, estou acompanhando agora em razão da mudança profissional da minha vida, deixei São Paulo, estou em Santos agora numa rádio web, e fazendo um trabalho bem legal de internet, é uma coisa que vai com certeza virar lá na frente, mas eu acho que tem muita gente boa em todos os cantos, sinceramente. Eu confesso que é lógico que não podemos pensar na cabeça de pessoas, cada um pensa de uma forma, age de um jeito, tem uma forma de ver as coisas, de encarar a realidade, mas eu acho que se pensasse pessoas, um de cada grupo, se montasse uma chapa única com o presidente, eu acho que, não sei, eu acho que o Santos viraria um time muito poderoso, eu diria até, talvez, o clube mais poderoso do Brasil, na minha opinião, viu, Jateni? Então, por isso que eu digo para você, Douglas, a gente vai continuar nesse trabalho de unir antes, durante e depois da eleição, durante a gestão, não é? Se Deus quiser, se a gente conseguir vencer as eleições e assumir a gestão do Santos, pode ter certeza absoluta que nós vamos procurar todo mundo, vamos continuar procurando quem foi candidato, quem não foi candidato, entendeu? A gente precisa definitivamente colocar o Santos como prioridade, colocar o Santos num lugar que ele nunca deveria ter saído, de onde ele nunca deveria ter saído, né? O Santos está sofrido com o que está acontecendo e a torcida também. Muita gente me pergunta por que a torcida foi pouco aos estádios, né? No ano passado, principalmente. O Santos foi o segundo colocado no Campeonato Brasileiro, foi o 18º em renda. A torcida está triste. A torcida não vai ao campo por obrigação. A torcida vai ao campo para se alegrar, para encontrar os amigos, para viver um momento de alegria, de satisfação. Ah, mas o time estava jogando bem. Credibilidade, credibilidade é a palavra. A gente precisa colocar o Santos de volta ao lugar onde nunca ele deveria ter saído. Então, nós vamos continuar procurando, nós vamos continuar conversando, quem foi candidato, quem não foi candidato, está certo? Porque é esse o espírito, é essa a ideia. A ideia é a gente unir e nos fortalecer contra os nossos adversários. Nenhum dos nossos adversários é de dentro da Vila Belmiro. Todos os nossos adversários são de fora da Vila Belmiro. Tá bom. Celso Jateni, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, foi um prazer imenso pela primeira vez entrevistá-lo, sempre acompanho, inclusive, recentemente, vi uma entrevista que você deu ao meu querido amigo Vanderlei Nogueira da Jovem Pan, ao pessoal todo lá. Então, quer dizer, eu sempre estava, entre aspas, namorando para trazer você aqui no meu programa O Debate Pronto. Obrigado, seja feliz e que vença o Santos. Te agradeço, Douglas, a oportunidade, agradeço os Santistas que nos assistiram aí, nos acompanharam nessa entrevista e, se Deus quiser, o Santos não vai dar nenhum susto nesse campeonato, né? É muito importante a gente deixar isso claro. Num momento como esse, tem gente que pensa, poxa vida, tem gente torcendo por isso, por aquilo. Todos nós, e aí eu me dou o direito de falar em nome de todos os pré-candidatos, todos os envolvidos, todos nós, na hora que o Santos entra em campo, torcem para o Santos ganhar e ganhar bem, ganhar e ganhar bem e que os meninos da base façam o seu papel, entendeu? Todos nós somos santos, gente, todos nós somos santos. É isso que a gente precisa desarmar definitivamente. É uma disputa eleitoral, mas é o Santos que está acima de tudo. Muito obrigado, viu, Douglas, pela oportunidade. Obrigado a você, Jatene. Até a próxima e se Deus quiser. Abraço. Legal. Está aí, gente, Celso Jatene, também um homem importante do grupo de pacificação do Santos e o Rodrigo Marino, que é pré-candidato a presidente do Santos Futebol Clube, Renova Santos, participaram e me deram a honra hoje de ter mais um grande programa, um programa muito legal, muito informativo, muito opinativo, debate pronto. Eu quero aqui agradecer aos nossos parceiros, TR Administração de Condomínios, o braço direito do síndico, anote o site terconsultoria.com.br ou ligue 13-3224-3531. Emporio Brasil Esportes, o Júnior está na live, está nos vendo, como o Luiz Guida também, chegou um pouquinho atrasado o Luiz Guida, mas eu agradeço a sua audiência. Emporio Brasil Esportes, do casal 20 Júnior e Gisele, emporiobrasilesportes.com.br, ou delivery com o DDD 13-974-075145. E também para Estácio e Lima, corretora de seguros. Você não fez o seguro ainda? Está pensando o quê, meu amigo, numa temporada dessa? É muito importante ter o seguro residencial do seu carro, o seguro pessoal. Fale com o Estácio. 13-UDDD-99782-3124, o Estácio e Lima Seguros. Está esperando você o Estácio, o Marcelo Lima e também o Sal. Quero aqui agradecer o querido Marcelo Dias, o nosso comandante da rádio Ômega Web e também o Guga Bernal, que nos assessorou na parte de internet. Obrigado a todos vocês que participaram, pelo carinho, pela preferência. E na próxima quinta, se Deus quiser, no horário normal. E não tem jogo do Santos. O Santos nem joga na semana que vem. Não tem jogo na próxima quarta-feira. Então, quinta-feira, não às nove e meia, e sim às 21 horas, estaremos aqui no Espaço Cultural Filete com mais uma edição do Debate Pronto. Mas, meus amigos, eu faço o convite. Segunda-feira tem o Bora do Jogo com convidados sempre muito especiais, porque o nosso objetivo é ver você feliz com muito conteúdo e com muita informação. Isso é o que vale num programa feito em internet. O povo quer conteúdo. e, graças a Deus, tanto o Debate Pronto quanto o Bora do Jogo oferecem isso a você. Valeu, ótimo final de semana e até segunda. Debate Pronto. A sua rádio tenta pra você. Rádio Ômega.